E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um turno da minha campanha, da nossa campanha aqui, né? Hot seat do CNS e o Conagão. E, olha só, um candidato a adoção pra minha família aqui, vou aceitar. E, beleza, acabei o turno com lucro, né? Vocês lembram da última vez que eu tomei Valência? Os Mouros estavam chegando aqui, mas perderam. A cidade é minha. E vamos ver o que eu vou fazer aqui, porque em breve eu tenho que partir pra conquista dos Mouros, certo? Então talvez o melhor seria, pra eu provocar eles, eu vou atacar Palma primeiro. Uma cidade, uma conquista fácil aqui na ilha, de um turno. E talvez eu poderia até lançar um ataque simultâneo à Múrcia, né? É que o recrutamento real aqui impede um pouquinho que eu avance nessa questão. Mas a gente dá um jeito nisso. Ó, essa cidade aqui não anda crescendo muito, mas eu já tô podendo fazer uns recrutamentos legais aqui. E em Pamplona, olha só, eu posso também. Então vamos fazer um Spear Milish aqui também. E aqui já tá terminando uma construção, né? Aqui já tá terminando outra. E aqui eu não posso construir nada, né? Em Valência também tá fazendo alguma coisa. Então, não há muita coisa pra fazer nesse turno, né? Como vocês já devem ter percebido, vai ser mais um daqueles turnos muito rápidos. Deixa eu só dar uma olhada como eu progredi no ranking aqui. Não, esse daqui é o Colégio de Cardeais. Eu quero ver o ranking. No overall, deixa eu dar uma olhada nos jogadores humanos só. Cadê? Human Players. Que vai ter aqui. Ó, Human Factions. Deixa eu ver Aragão aqui. Deve tá lá embaixo. É, até que eu sou o antepenúltimo. Tá? Não que isso signifique alguma coisa tão grande assim. Porque afinal, eu progredi lentamente, né? Mas vamos ver. No ranking militar, eu tô em último no ranking militar, inclusive. Novo Gorod foi o último por muito tempo, mas... É, não é de se surpreender. Eu quase não posso recrutar tropas, vocês estão vendo aí. Production. Deixa eu dar uma olhada. Tô bem? Vamos ver. No ranking territorial, eu subi. Eu passei a Noruega, pelo menos. Que bom. No ranking financeiro... No ranking financeiro, eu sempre vou bem, né? Convenhamos. Que eu tô aqui com 17k. E no ranking populacional... Tá legal. Comigo aí, né? Pelo menos eu não estou em último no geral. O último é Novo Gorodz, né? Que... Daí caiu, subiu de novo, caiu outra vez. Mas eu acho que agora eu vou começar a subir por causa das conquistas que eu vou fazer. Espero eu. Deixa eu só vim aqui e dar uma espionada pra ver se os muros não tem nada fora da cidade. Que tem. Ih, é um exército grande. Então talvez seja melhor deixar a palma pra lá e atacar Múrcia. Que é uma cidade que eu tô vendo aqui que tá tranquila. Né? E aproveitar, né? A aliança, lógico, com as minhas outras facções aqui do norte. Pra eu ver o que acontece. Mas eu vou atacar os muros, sim. É planejar pra atacar os muros. Estou recrutando pra isso. Vamos lá. Pegar o Ordó no ferro. E vamos descer. Vamos ver se eu acho algum exército bizantino, alguma coisa pelo caminho. Vamos devagar. Achei um rebelde. Isso não tava nos planos. Tudo bem. Vai. Vamos. Vamos vindo. Get down. Vai descendo. Passando por Ragusa. Isso. Um exército bizantino no caminho. Achei. Olha só. Não vou precisar nem descer pra lá. Eu posso ir pra outras facções. Aí, beleza. Trade rights. Beleza. Só trade rights. Porque eu sou aliado de Veneza, né? Eu não vou me aliar aos bizantinos. E olha só. Os bizantinos estão pra cercar Ragusa aqui, ó. Que o Nicolas tá jogando com Veneza, eu acho. Ele que tome cuidado. Vamos lá. Vou pra Hungria agora. Vamos conseguir uns acordos aqui. E depois eu vejo o que eu faço. O importante é eu conseguir acordo com todas as facções aqui nessa região. E eu acho que não há mais nada pra fazer. Porque se não há mais nada pra construir, não há mais nada pra recrutar, o jeito é juntar grana, né? E eu gosto muito quando isso acontece. Então, vambora. Só que pra esse vídeo em Hot Seat, assim, fica ruim isso acontecer, né? Porque afinal, é complicado. Pera aí. Recrutar mais um navio? Só pra eu não perder o costume? Apesar que eu não tenho esse costume, mas... É isso. Beleza, pessoal. Vou salvando aqui a minha campanha. Aragão, turno 21. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas. Cliquem no não gostei. Mas se gostaram mais ainda, adicionem os favoritos. E também se inscrevam no canal. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou!